Eu vou passar o MP para o Liminha, teremos transmissão, vamos ver. O Liminha que foi pegar a janta, o Brecht não passou o número do pedido, ele foi lá na portaria, o cara pediu o número, o Liminha voltou aqui em casa, pegou o número e desceu lá, o cara ficou o pé e não foi embora com o lanche. É mesmo? Que é, velho? É porque é longe a portaria, tá ligado? É tipo uns, porra, um quilômetro e de volta esse pá, velho. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.